A justiça será feita nos próximos capítulos da novela Eta Mundo Bom, quando Anastácia vencer o processo contra Sandra e conseguir reaver o patrimônio que a sobrinha roubou. De acordo com o colunista de TV Daniel Castro, apesar de a vilã alegar insanidade mental da tia, Araújo se comove com o pedido do filho e confessa que ajudou a ex-amante no golpe. Com a revelação de que a assinatura da mulher de Pancrácio foi falsificada, o juiz condena os golpistas e dá ganho de causa à mãe de Candinho. Tudo acontece quando Claudinho aparece no tribunal e pede que Araújo diga a verdade. Eu não quero ter um pai covarde. Não quero. O menino consegue se levantar da cadeira de rodas, mesmo sentindo dor, e Sandra questiona a princesa dele ali. Senhor juiz, o que faz este menino no tribunal? Como teve a entrada permitida? Olga responde. Nós simplesmente entramos. Commovido com o apelo do filho, Araújo muda novamente de ideia e declara. Contarei a história toda. Eu me envolvi com Sandra. Separei-me de minha esposa. Precisava também de dinheiro para o desquite. Meu filho, a separação, era muito para mim. Então, quando Sandra propôs o golpe contra a dona Anastácia, eu aceitei. Eu não propus golpe nenhum, nega a vilã, mas de nada adianta. Sandra consegue fugir, mas Anastácia recupera seu patrimônio. O juiz ordena que Sandra se cale, e Araújo conta também que ela teve a ajuda de Ernesto para falsificar as assinaturas da tia. Descobri que Sandra me traía com ele. Só me usou para dar o golpe. As assinaturas são, sim, falsificadas. Diante dessa afirmação, o juiz manda prenderem o ex-casal, pela autoria do golpe. Para escapar, a megera finge que está passando mal, consegue permissão para ir ao banheiro e de lá foge pela janela. Ainda assim, a sentença é favorável à viúva, dona Anastácia, a liminar que deu posse de seus bens à sua sobrinha e parte da fábrica Aroma a ela e também ao doutor Araújo fica sem efeito por determinação deste tribunal. Que tais bens lhe sejam imediatamente restituídos, anuncia o juiz. Legenda Adriana Zanotto